Olá pessoal, hoje está de novo e eu estou de volta, vou fazer outra receita e minha receita vai ser de fazer esses crepes. Esse é o folha de... nós falam... Mostra aqui pessoal. Aquilo que fazia aquelas coisinhas, tortilhas, né? Que eles falam, repes. Isso é mexicano, não é? É aqui, mexique. Eu também, na Ucrânia eu uso também muito isso. Você me chocou, não? Olha, é crepe, pronto, eu vou usar eles sem... pronto, eu não vou fazer, eu comprei também no café e não vou fazer, não vou inventar. Olha, também vou precisar de meio quilo de carne picada, eu preciso de tomate, meio quilo, tem aqui meio quilo, eu vou precisar de três cebolas, algumas dente de alho, queijo ralado. Tem 300 gramas de queijo ralado. Isso é do Brasil, não? Vou pegar uma frigideira, vou tirar a casca de tomate, porque a casca não vou precisar, para ela não ficar. Aqui eu vou tirar ela. Pode também colocar na água quente, eu sempre tiro com faca. Eu acho mais fácil e não precisa ferver a água, colocar... Sai logo, né, caso que ela é água quente, né? Sim. Pronto, agora o que eu vou fazer? Pronto. Vou pegar um pote, também pode ralar. Eu não vou ralar, eu vou mais fácil. Sim. Pronto, pessoal, meu tomate está aqui, agora eu vou com o mix triturar, e uma coisa que eu quero dizer, pode espremer o alho com isso, e pode também colocar já logo dentro aqui. Ah, sim. Eu coloco dentro aqui. Pronto, chega três, quatro, né, esse parece... Se grandão. Eu vou triturar tudo isso. Agora, antes de molho, eu preciso pegar a cebola e picar ela com cubinhos. Pequinhos, né? Pequinhos. Sim. Assim, mais pequeno é bom, mas quando... Sim, mais ou menos. Sim. Já liguei a gástica, o lume, agora eu vou colocar um pouquinho de azeite, pra fritar a cebola. E eu vou colocar aqui, minha cebola. Vamos dar uma fritada nela. Pronto, pessoal, fritei bem a cebolinha, se acertar mesmo bem, pra ela dar um gosto no molho, né? Não é só, só mesmo, é, ficar um... Ficar mesmo, bem bonitinho, né? Até douradinha. Assim que ela fica boa, e dá um gostinho bom no molho. Agora, vamos colocar... Tomate por ali. Desligar. Eu desliguei o lume. Ele ficou mais churro. Mais churro. Mais churro. Porque, como a frindeira é muito quente, começou a espirrar. Espirrar. Também tá espirrando, viu? Sim, também espirrando. Pronto. Agora, eu vou colocar... Lá de sal. A gosto, né? Vou colocar só um pouquinho de pimenta de reino, normal. É tempero. Pimenta? O que tem em casa. Vai ficar gostoso. Lá de páprica. Eita, isso não é muito... Tá úmido? Úmida. Como sempre. Não vou colocar muito, porque eu vou colocar também de... Do Brasil colorado. Do Brasil. Pode usar esse lado grosso, que ele tá bem úmido também. Também úmido. Vou colocar. Ele é bem melhor, né? Fica bonito, né? Eu não coloquei nunca, mas agora eu vou testar, né? Vou testar um pouco. E eu vou colocar só um pouco de orégua. Agora começou a parecer molho usado o quê? De pizza. Começou a cheirar mesmo bem. É mesmo. Orégua. É que você botou orégua, orégua dá o cheiro de pizza. Mente bem muito a orégua. Vamos dar uma fervida, pra fazer esse modo. E você ainda vai botar extrato de tomate também aí? Não, aqui não. Extrato de tomate, tá depois. Porque vai ter outra etapa. Entendi. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha. Eu vou colocar nessa vasilha, porque eu vou precisar de frigideira de novo. Mas você vai deixar cozinhar mais ou já tá bom assim? Não, não. Tá bom, tá seco. Ah, é só assim, então? Sim, já tá bom. Não precisa ferver, porque não precisa de molho também molinho. Entendi. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Molho já tá. Frigideira tá aqui. Não vou lavar, não vale a pena lavar. Sim. Porque na mesma eu vou pôr molho de tomate, é extrato de tomate. Por isso não vou inventar lavar essas coisas. E agora, o que sobrou pra mim é uma cebola e meia. Eu tenho três. Eu preciso uma grande pra um e uma grande pra outro. Como eu tenho meia, eu peguei meia pra aqui, meia pra aqui. Ah, entendi. Eu vou cortar a mesma coisa. Cubinhos. Cubinhos. Pronto. De novo, mesma coisa. Frigideira ligada. Vai fritar a cebola igual. Cebola igual. Vou colocar ozeite. Óleo. Óleo. Agora, vou colocar cebola de novo. Essa é uma e meia. E vamos dar uma fritada. Como que vai ser o nome desse prato na Ucrânia? Porque você não falou o nome desse prato na Ucrânia. É... Eu esqueci o nome do da Ucrânia. Isso. Por isso eu não consigo lembrar. Eu já queria falar, mas esqueci o nome do... O nome da massa em Ucrânia. É. Ah, sim. Deixa eu me lembrar e eu já vou falar. No final ainda eu lembro. Tá bem. Esqueci o nome dessa massa. Eu vejo essa massa, mas não lembro o nome da... Sai da cabeça. Mas isso é normal, sabia? Quem fala duas línguas é normal. Eu já vi um rapaz também nos Estados Unidos. Ele fala que muitas coisas que ele vê lá, ele vai tentar lembrar o nome português some. Na cabeça dele. Eu... Eu fico tentando lembrar, mas eu não consigo. Eu vou fazer feita sem falar o nome. Não, se lembra já. Fica uma segunda. É um roladinho de carne. Nem que eu vou falar assim, né? Perfeito, perfeito. Pronto, vamos lá. Pronto, a cebolinha já tá frita. Não é igual a outra, né? E aqui eu tenho metade de porco, metade de laca. Pode fazer só de laca, pode fazer só de porco. E isso na escolha da pessoa como é que é. Vou colocar aqui. E vamos dar uma fritada também na carne. Nossa carninha tá assim. Já dei uma fritada. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esses três dentes de alho. Vou colocar aqui também pra fritar. Pra dar um gostinho bom. Um pouquinho de sal. Tá gosto. Agora vamos colocar. Pra colocar os mesmos temperos, né? Não, mesmo não. Pimenta doce, não é só? Só mesmo um pouquinho, um pouquinho. Pra dar um gostinho especial. Um bocadinho de pimenta de reino. Não sei, eu jogo colorau também? Pode ficar varmelhinho? Já, eu jogo colorau também. Só não vou colocar a orégua. Coloquei lá a orégua aqui, não vou colocar. Esse colorau, isso na verdade é uma planta no Brasil que colore. E solta muita tinta. Eu esqueci o nome dela agora. E mistura com farinha de milho. E agora eu vou colocar extrato de tomate. Uma colher de oce. Ah, então era pra aqui o extrato de tomate, né? Sim. E misturar. Tá bonito. Cheira bem, não cheira? Cheira, nossa senhora. Meu carno já tá desligado. Já fretei. Temperei. Gosto é tempero, cada pessoa faz o seu tempero. Ou pode ser só sal e pimenta de reino. Ou pode fazer igual ao seu mesmo, né? Sim. O tomate eu preciso colocar. Agora resto de temperos, não precisa colocar colorau, né? Eu coloquei porque eu queria provar. Agora eu vou pegar um fininho. Não é grosso. Vou colocar aqui. Primeira coisa. Vou colocar a carne. Eu vou fazer seis, né? Tem seis massa? Sim. Mais ou menos pra seis que precisa dar essa carne. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouco de queijo em cima. E eu vou enrolar. Ah, esqueci de fechar a beirada. Peraí, vou fechar. Assim. Fechadinha. Pronto. E vamos... Ah, agora vamos colocar um bocadinho molho aqui. Pra não esquecer logo. Embaixo, né? Pra montar a forma. Uma cama, né? É. Quase até já esqueci. Já não fez muito tempo isso, né? Pronto. E agora, vamos colocar. Aqui. Muito bom. E vamos colocar a seja aqui. Vai fazer o outro também, né? Sim. Pronto. Deu? Nossa, e na forma couve certinha. Agora, vamos pegar esse molho de novo. Vamos colocar em cima. Esse deu um bocadinho aço. Azinho. Mas depois, quando ela aço. Esse eu já durinho. Outra precisava um bocadinho. Foi o primeiro, né? Sim. Nossa, cheiroso, hein? Esse bolho tá muito cheiroso. Tem orégano, tem muita coisa. Alho. Sabe o que isso me lembra? Me lembra aqueles canelones? Sabe o que é canelones? Sim. É aqueles tipo lasanha, só que é enroladinho. Sim. Aí as pessoas fazem com um bolo de bechamel. Nossa, eu sei fazer canelone com uma arechiado, com uma carne pitada lá dentro e nata. Sabe fazer? Olha que dói. Então, você podia fazer pra nós. Eu, quando cheguei aqui, uma amiga me assinou fazer isso. É uma delícia. Canelone é bom. Eu, como eu gosto muito de lasanha, Natalia sabe. Eu sou viciado de lasanha. E agora? Final. Sobrou, né? Sim. Porque eu coloquei tudo lá dentro. Sim, tudo você põe esse queijo dentro. E agora em cima lá vamos colocar. Esse negócio tem como ficar ruim, não? Ah, queijinho. Vou colocar tudo. Sim, põe tudo. Vamos exagerar mesmo. Nossa Senhora. Pode colocar menos, mas nós como gostamos muito de... Queijo. Muito, tudo de muito. Mas também não é muita coisa não. Ele derrete aí já agora. Sim. Entendeu? Depois você tira um pedacinho e fica com queijinho só em cima. É bom botar bastante mesmo. Nossa, mas esse canelone eu quero que você faça. Sim. Vou fazer no canal um dia. Então vamos fazer. Porque tem muita coisa pra fazer, sabe? Pra semana. Tem muita receita pra fazer, ainda não tá no plano disso. Mas um dia eu vou fazer. O canelone. Pronto. E agora vai no forno. No forno mais ou menos 20 minutos pra queijo derreter, pra molho pegar no... No rap. No lavash. Lavashii. Lavashii o nome? Nós falamos lavashii, lembrei. E o nome do prato agora? Lavashii é... Esmeaçam farxerovani. E? Meaçam. Esmeaçam. Farxerovani. Já lembrei agora. Não é lavashii não, é lavashii. Lavashii. Lembrei. Tá pronto. Pronto. E agora vamos colocar meu lavashii no forno. 20 minutos. Olha, eu tampei um pouco pra o que que estava já queimando. Agora eu vou desligar e vou tirar. Nossa senhora. Pronto. Bonito, hein? Nossa, eu levo a lavashii. Nossa, eu levo a lavashii e tá pronto. Tá pronto. Tá na hora de comer. Come esse quente, porque é frio também, não fica muito bom. Depois do queijo não ficou bom, né? Agora vamos dividir aqui, né? Porque aqui ele tá no meio. Nossa, cheira bem, hein? Pronto. Pronto. E agora vamos tirar um. E vamos cortar, mostrar como secou, né? Nossa, tá bonita, hein? Olha que lindo. Provar. Tá quente. Tá quente. Bom? Nossa, eu achei que ficou muito bonito, hein? Tá quente. Tá quente? Eu colho na boca, mas tá muito quente. Olha, tá muito gostoso, mas eu quero que tu prova. Vamos lá então, né, pessoal? Ai, tá quente. Tá muito quente, não dá? Toma cuidado, né? Eu coloquei na boca. Sopra bem. Tá muito quente também, não dá, né? Mas tá gostoso. Hum! Já há muito tempo eu não comi isso. Hum! Tá muito bom, né? Nossa, senhora! Hum! 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 Muito bom! Essa massinha boa pra fazer assim, esse salgadinho assim, nossa! Quanto a 10? Então, pessoal, faça a minha receita. Ficou muito gostoso, não é? Tá muito, tá maravilhoso, né? Faça essa receita, ficou bom. Então, muito obrigada quem tá assistindo o meu vídeo. Eu ponho muito like, inscreve-se no canal, veja meus vídeos. Quem quer, consegue fazer minha receita, faça. Quem não consegue, só vê, né? Olha, muito obrigada, beijo e tchau! 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 Tchau!